Avermídia, placas de captura e Kit Gamer. Seja um parceiro. Links na descrição. Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila no vídeo de hoje. Estamos aqui de volta no GTA San Andreas para a gente conferir mais uma missão feita aqui dentro do jogo GTA San Andreas. E vamos ver como vai ser essa história aqui contada dentro do jogo. Que vamos ver, né? Vamos ver. Essa história aqui é de uma moça que ela viaja no tempo. Então viajante no tempo dentro do GTA San Andreas mais ou menos. Então ela vai parar no mundo pós-apocalíptico e a gente vai ver como é que vai desenrolar essa história. Eu vi só lá a sinopse, né? Tipo, contando um pouquinho da história. Eu não conheço... é a história. Vamos ver. Ó, eles estão ouvindo uma... tá tocando uma música. Só que eu vou ter que tirar na edição, tá? É a música que tem direitos autorais. Eu não posso deixar no YouTube, não. Ah, tá. Ele colocou efeito muito da hora agora na missão. Quem jogar vai ver. Eu vou deixar o link na descrição. Que eles estão ouvindo dentro do carro, entendeu? É a música que eles estão ouvindo dentro do carro. Mas infelizmente eu não posso deixar no YouTube. Vocês estão quietos? Por que todo mundo está em silêncio? É, eu sinto que você vai parar. Vamos lá. Qual é o problema? Você é mudo ou apenas reservado? Vai levar um tabefe, Vivi. Claro que não somos mudos. É, mano. Cala a boca, mano. Eu sou eu, então? É pessoal? O que foi que eu fiz? Eu não sei como traduzir, cara. Eu vou legendar aí na melhor maneira possível. Eu sinceramente não ligo. Aqueles cortes de cabelo modernos, eu sempre me confundo. Ele achou que ela era um homem. Cala a boca. Eu não quero ouvir outra pergunta. Nossa, cara. Relaxa. Ei, ei. Puxo. O que, mano? Tipo, segura o carro, né? Eu puxo, sei lá. Parece um confronto pra mim. Vamos procurar por recursos. Vai aí. Vai, mano. Pense... Não pense em deixar o carro. Você aí, você vai ficar aqui. Não pense em deixar o carro. O fala-fala, né? Beleza. Vamos ver o que vai rolar. Nossa, tá. Realmente, aconteceu um massacrezinho aqui, né? Muita gente faleceu. Vamos ver o que vai acontecer. Que doideira. Que doideira. A Aurora? Esses são seus soldados. Seja quem lutou contra eles, foi uma enorme quantidade de pessoas. A Aurora seria o que? Organização ou uma pessoa? Essa moça aí é quem? Merda. Correu. Será que foi ela? Nem mais um passo. Senão, eu atiro em você. É, mais um passo, eu atiro em você. Mas que merda você tá fazendo? Eu disse pra você ficar no carro. Eu encontrei essa senhora atrás do carro e achei que ela poderia ter tentado algo contra vocês. Ela é mais jovem. É, não entendi. Pera aí. Eu estava apenas procurando por comida. Eu não queria atacar ninguém. É, certo. Comida. Parece uma merda de espinhão pra mim. O que você está fazendo aqui? Por que você não está usando um equipamento? Eu... Eu só viajante no tempo. Meu nome é Zoe. Como é que vai dar uma bosta? É... Time Zero. Nossa, mano. Tempo Zero. Nossa, véi. Que doideira. Já encontramos, então, a nossa viajante do tempo. Vamos ver a história da moça. É... Dirija para a zona segura. Ao sul de terra roubada. Acho que foi o sul que ele falou. É roubada pra cá, né? É... Olha para o céu, garota. Eu mal posso ver o sol. É... Nós paramos de contar no ano 2054. As nuvens radioativas impede que a gente consiga saber, né? É o que aconteceu. Guerra aconteceu. Matou milhões de pessoas e deixou sobreviventes dependendo de máscaras, né? De gás aí pra sobreviver. Tenho saudades dos bons dias que podíamos respirar um ar puro. E você? É... Veio de que ano? Como acabou aqui? Eu vim em 2019. Eu era um prisioneiro quando eles levaram para um programa. Eles chamaram o projeto de tempo zero. Time Zero. Zero. E qual é a sua missão? Eles não foram específicos. Não exponha e receba junto e contado de dinheiro. Uma coisa assim. Não há problema. Quando eu cheguei aqui... A Aurora, eles têm câmeras. Quando eu vi lá... Cara, eu vou legendando pra vocês porque eu já me perdi. É muito difícil legendar, gente. Traduzir simultaneamente. É muito rápido o que eles estão falando. Pra eu traduzir, é complicado. Você está brincando, garota? De te entregar para a Aurora? Nós estamos fugindo deles há muito tempo. Que coisa é essa de Aurora? Eles são um exército que governa todo o território dos Estados Unidos. Composto basicamente por mercenários que sobreviveram à guerra. E que se tornaram corrompidos. Eles obtêm todos os recursos pra eles. Enquanto todo mundo morre de fome. E se você se recusar a participar do grupo deles. Eles te caçam até a morte. Isso é o que temos feito até agora. Fugindo deles, né? Pelo que parece. Tá pra ir pra onde, mano? Ah, nossa, mano. Apareceu agora ali. Eu acho que já estava há tempo mostrando. Eu não vi, gente. Desculpa. Deixa... Deve ser distante daqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver onde é. O Maipa. O Maipa. Ah, é lá embaixo. Ok. Vamos lá. É muita coisa, cara. É muito difícil traduzir simultaneamente. Uma, porque meu inglês não é 100%. E outra, que eu me perco muito. Eles falam muito rápido. E eu não tenho agilidade de, né? Aí eu faço o meu melhor, tá? Mas eu sempre legendo os vídeos quando é em inglês. Eu sempre legendo. Da melhor maneira possível. Lembrando também que eu não sou tradutora das coisas tudo oficial. Eu faço da melhor maneira que tá. Então é nóis. Enfim. Na parte que eu me perdi ali, eu vou ver depois na hora que eu estiver editando, lá, legendando. E vocês vão conferir a legenda. É muito difícil. Então vamos lá. Essa moça Zoe é a viajante do tempo. Ela veio parar depois de 2054. Porque nem eles sabem a data onde eles estão. Porque depois quando tem, pelo que parece aqui, uma guerra atômica, fica tipo uma poeira. Tipo uma nuvem da substância, né? Da nuclear. E acaba que o sol, né? Você não tem como você saber se é dia, se é noite. Na situação que eles estão, provavelmente não vai ter um relógio com pilha funcionando, né? Se achar pilha, tem isso também. Complicado. Eles não tem mais noção do tempo, né? Dia e noite, pelo que parece. Complicada a situação. E ela veio de 2019. Tempos atuais pra nós. Viajou pro futuro. Sentindo solitária? Na verdade não. Mas eu gostaria de ter uma boa conversa. Ok. Vamos ver. O que aí vai acontecer. Sabe, nós compramos esse rancho antes de tudo isso ter começado a guerra, né? Nós precisamos de ter um bom lugar para nós sermos em nossa filha. Ah, eles tiveram uma filha. Você teve uma filha? Sim, sim, nós tivemos. Ela era tão doce, o sorriso mais inocente que já vi. Na verdade eu posso ver um pouco dela em você. É só o seu palpite. Não, eu não quis dizer isso. Tipo, fazer uma comparação direta como ela fosse a filha dela, né? Quando você vive um mundo como o nosso, muitas expressões vazias. E você vê algo diferente nos olhos de alguém como esperança. Você começa a se perguntar se realmente fracassamos tanto no final. Na realidade eu vivi, onde eu vivi não era tão atraente para me dar a possibilidade de ter esperança. Porque estava vendo alguém finalmente aproveitando a liberdade depois de muito tempo. Mesmo que não seja a liberdade que eu pensei que teria. O que você fez lá atrás? Quero dizer, né? Eu era sem teto. Quando você mora nas ruas, você se sente incrivelmente livre. Comecei a sentir as consequências de viver sem muita comida. As pessoas do programa ofereciam isso. Mas quando aceitei, eles me trancaram em uma cela e me fizeram de suas cobaias. Eu estava lá até quando eles me usaram nesse projeto Time Zero. Eu costumava compartilhar a crença de que as pessoas de alguma forma experimentaram... Nossa, cara, eu não tenho tempo de... Tenho uma tendência maior de ser forte em momentos difíceis. Quando a guerra começou, eu e Norton, acho que assim fala, passamos um a proteger o outro, né? Se eles se transformaram em um homem rude. Porque é tudo que eles passaram, né, cara? Ele não é a mesma pessoa. Se você e o Norton estivessem sozinhos quando tudo isso começou, provavelmente vocês não estavam vivos até hoje. Em vez disso, um cobriu o outro, né? Um ajudou o outro. Você está certa, de certa forma. Vou dormir. Descanse depois, ok? Tá bom, mulher. Vou dormir depois. Que doideira, mano. Que doideira. É muito louco isso, cara, de viagem no tempo. É muita doideira. É muita doideira. Eu não sei se vocês já têm essa noção, mas... Você viajar para o futuro é mais fácil do que você viajar para o passado. É possível viajar para o futuro. Inclusive, você agora está viajando para o futuro e eu também. Porque o tempo está sempre avançando. E a gente está indo para o futuro, né? Não dar esse salto que ela fez aí em 2019 para mais depois de 2054. É complicado. Hoje a ciência... E principalmente voltar para o passado. É muito complicado, gente. Esse negócio de viagem no tempo. Você... Nossa. Quem quiser procurar saber depois mais sobre... Na realidade nossa, no conhecimento que a ciência tem hoje. É muito, muito, muito complicado. Fazer uma viagem no tempo. Sabe? É complicado. Tem várias teorias envolvendo um buraco negro. Enfim. Pesquisem. Para quem quiser saber. É um universo, um tema bem interessante. Né? E aqui a gente está vivendo com uma moça que foi... Que era moradora de rua. Esses caras que chamam aí, né? Dessa organização, programa. Pegaram ela. Ofereceram a ela uma vida melhor do que ela estava vivendo nas ruas. Ela foi e se ferrou. Porque os caras queriam usar. Não ela. Provavelmente outras pessoas também. Como cobaia, né? É muito complicado, gente. Nossa. Coitada. Imagina o que está passando na cabeça dela, né? Foi para o futuro cobaia. A Pusco, que ela não queria provavelmente ir. Foi forçada. Caiu nesse mundo doido. O que está acontecendo aí, cara? Nossa, mano. Não é mais comissão, né? Para ela juntar dinheiro para levar para os caras. Porque os caras, elas filham da mãe. E os aras de cobaia ainda querem dinheiro. Nossa, velho. Que merda, viu? Que merda, cara. Complicadíssimo. Mas muito boa história. Envolvente, né? Da hora. Enfim, galera. É isso aí. O início. Obviamente tem uma continuação. Se vocês quiserem, eu posso trazer. Comenta aí. E muito interessante. A história dela e tudo mais. O enredo. É muito bem feito. Eu conheço esse criador de missões. Ele faz missões extraordinárias. Sempre. E uma história muito da hora, cara. Muito envolvente com a personagem principal. Com a temática interessante. Que é essa história dela viajar no tempo, né? Ter vindo do passado. Ter viajado para o futuro. Enfim. Muito da hora. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Para quem quiser jogar. Pena que está em inglês. Então, enfim. Comenta aí. Espero ter traduzido da melhor maneira possível. Nós tenta. Porque aqui não tem nada de profissional. Né? Eu sou profissional em falar besteira. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou. Se assistiu até aqui. Se é novo. Se inscreve. Deixa aquele like. Ativa o sininho. Para não perder as notificações. A gente se encontra na próxima. Lembrando que eu faço lives todos os dias. Na StreamCraft. StreamCraft na Nova IC1. Lá a gente joga diversas coisinhas. Jogas. Tchau. Até o próximo vídeo.